Fala gente louca por Jesus, seja bem vindo ao quartinho de oração e eu tenho uma palavra do coração do Pai pra você. Hoje, antes de falar, antes de falar, opa, calma, antes de falar deixa o like, deixa o like. Vocês não tem deixado o like não, que eu tô só manjando, né? Hoje eu quero falar sobre lute pela sua família como se fosse pelos seus amigos. Uma coisa triste que eu observo é, as pessoas muitas vezes têm fora de casa relacionamentos mais fortes, relacionamentos mais abertos, relacionamentos mais verdadeiros do que com as pessoas dentro de casa. Durante a pandemia eu recebi, venho recebendo milhares de mensagens de pessoas dizendo assim, a coisa mais difícil da pandemia não é o vírus, não é a questão financeira. É que eu estou em casa trancado com estranhos. Quais estranhos? Meu pai, minha mãe e meus irmãos. E nós estamos brigando o tempo todo e a gente não está se dando bem e meu único alívio é chamar meus amigos, é bater um papo com eles. Eu percebo que pelos amigos a gente faz coisas, a gente dá carona, a gente paga entrada nos lugares, a gente paga sair pra eles, a gente conta os segredos pra eles, a gente chora por eles, a gente ora, a gente, ai, e tal, senta junto na igreja. Quando foi a última vez que você foi num culto e sentou com a sua família? Quando foi a última vez que você virou pra sua família e falou assim, gente, fica aqui todo mundo, eu vou ali que eu vou buscar um açaí pra todo mundo, e nós vamos fazer um açaizá, vamos fazer um churrasco de açaí aqui em casa hoje pra vocês, eu estou pagando. Quando foi a última vez que você fez um jejum, uma oração ou um sacrifício pela sua família? É triste ver que muitas vezes fora de casa a gente tem uma educação muito maior do que com as pessoas dentro de casa. fora de casa, oi, Deus te abençoe, tudo bem, três beijinhos, e trata bem, abre porta, bom dia, boa tarde, nossa, como você está bonita hoje, kkkk, e põe no grupo, e coberta, dentro de casa, rosna. Trata mal, cada um no seu cômodo, isolado, só quer saber do wi-fi. Então eu vejo que as pessoas hoje muitas vezes tratam seus amigos melhores, melhor do que a sua família. A família é o único presente. Gente, entenda o que é a família. Eu fui entender o que é a família no dia que eu entrei na Disney, a primeira vez. Eu fui pregar nos Estados Unidos, sozinho, cheguei lá, acabei de pregar, o pastor falou, vamos lá, Disney. Eu fui. Quando eu cheguei lá, eu só sentia tristeza, porque eu via aqueles brinquedos, eu só lembrava dos meus filhos, da minha mulher. Aí depois ele me levou no shopping pra comprar. Eu só sentia tristeza, porque eu falava, gente, minha mulher tinha que estar aqui, meus filhos. Eu entendi o que é fracasso nesse dia. Fracassar é você vencer sem a sua família. A Disney não tinha sentido sem meus filhos. O shopping não tinha sentido sem minha mulher. Qualquer vitória que não tocar a sua família não é vitória. É qualquer coisa, menos vitória. Mas a gente fica doido com a vitória dos outros. Sua amiga começou a namorar, você fica doida. Ah, seu irmão começa a namorar, você fala assim. Alguém lá fora conseguiu alguma vitória, você vibra. Seu pai e sua mãe passando luta dentro de casa, debaixo do seu nariz. Você não dá a mínima, você não conversa, você não consola, você não mora, você não se envolve nas atividades de casa, você não abraça aqueles que têm o seu próprio sangue. Lute pela sua família como se fosse pelos seus amigos. Lute. Dê seu sangue por eles. Mostra pra sua família assim, gente, eu tô aqui com vocês, eu posso não saber o que fazer. Eu posso não ter a resposta pros problemas que a gente tá vivendo. Mas eu tô aqui, colado, agarrado, junto. Nós estamos dentro dessa batalha que é agora. E eu não vou ficar tratando os de fora melhor e me dando mais pelos de fora e matando e morrendo por eles. Enquanto vocês estão aqui, não vou fazer isso não. Não vou fazer isso não. Deus abençoe cada pessoa que está me assistindo e eu quero te pedir, dê pra cada um de nós o cuidado com a família mais do que com qualquer outra coisa. Mais do que cuidado com a igreja, mais do que cuidado com a empresa, mais do que cuidado com os amigos. Ajuda-nos, Deus. A sermos literalmente pessoas que se voltam pra sermos missionários dentro de casa. Ganhar o quarto pra Jesus, ganhar a sala pra Jesus, ganhar a cozinha, ganhar o banheiro, ganhar a garagem. Ajuda a gente a ganhar nossa casa pro Senhor. A abraçarmos os nossos. Não permita a gente dar a nossa maior gargalhada pros de fora. Nosso melhor abraço pros de fora. Nos dar o ouvido pra ouvir os problemas dos de fora. Não. Que a gente dê tudo isso pra nossa família. Ajuda-nos assim, Pai. Ajuda-nos. Eu te peço. Em nome de Jesus. Amém. Quero te incentivar a ler esse livro na loja do Lucinho. Cristianismo Puro e Simples. Tá entre os cinco livros que mais mudaram a minha vida. Esse livro aqui, nenhum seminário teológico no mundo de respeito. Fica sem deixar seus alunos lerem esse livro aqui. É fantástico. Do querido C.S. Lewis. Entra na loja do Lucinho e adquire. Que a gente tá com frete grátis pra todo o Brasil. Deus te abençoe muito. E não esquece de deixar o like e se inscrever. E não esquece de deixar o like e se inscrever. E não esquece de deixar o like e se inscrever.